Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Jonathan Calazão e no vídeo de hoje eu vou trazer uma compra que eu fiz aqui para o canal para melhorar a iluminação e eu comprei uma ring light de 18 polegadas que também é conhecida como ring light de 46 cm. Então, vamos resenhar. Continua assistindo o vídeo e vem comigo. Bom, eu queria uma iluminação diferente, queria uma iluminação mais bonita no rosto e fui atrás de comprar uma ring light. Eu procurei em várias ruas na 25 de março e outras também aqui de São Paulo e eu acabei indo para outro canto que é a rua Santa Efigênia, que é um pouco próximo. Foi até essa rua onde é conhecida por vender muitos eletrônicos e eu queria uma ring light que fosse grande o suficiente e que me desse uma iluminação boa no rosto. Então, eu acabei encontrando uma loja que a vendedora me ganhou muito, sabe? A vendedora foi muito atenciosa e ela me conquistou. Eu comprei a ring light de 18 polegadas, ela não é nada pequenininha, tá? Ela é assim. É um pouco maior, né? Que a ring light é esse anel de luz que ele vai dar luz no nosso rosto. Hoje eu não estou utilizando tripé nem todo lado de cá para dar uma iluminação melhor porque o meu tripé quebrou, tá? O meu tripé antigo quebrou. Mas com a ring light também vem com um tripé que vai até 2 metros de altura. Então, vai resolver. Daqui a pouco a gente vai conversar, tá? Depois de eu fazer esse unboxing para vocês que eu vou mostrar toda essa ring light e a gente vai também testar como fica a iluminação com o ring light. Aqui eu acho que a imagem não está muito boa, mas a gente vai ver. Bom, esse ring light é de 18 polegadas ou 46 centímetros. Esse meu aqui, ele tem 65 watts de potência. A temperatura dele vai de 3200 a 3500K. E ele tem uma regulagem de temperatura, de temperatura fria para temperatura quente. Então, você pode modular. Então, achei bacana. Ele vem com um suporte para celular, tá? Mas, como vocês sabem, eu não uso muito o celular. Eu gravo mais com a minha DSLR, que é a T6i, da Canon. Porém, em muitas lojas que eu ia comprar, todos os ring lights que lá vendiam eram só com suporte de celular. E uma vendedora que eu até... Em outra loja, eu comentei com essa vendedora e eu falei... Mas, olha, é o seguinte. Esse suporte de celular é bacana, mas eu não utilizo muito o celular. Eu utilizo mais a DSLR. Eu queria saber se tem como você, eu comprando a ring light com você, você me presentear com a rosquinha da DSLR, da câmera. E essa vendedora me deu a seguinte resposta. Nunca façam isso, vocês que são vendedores. Vocês acabam perdendo cliente. Ela disse, você compra um parafuso, você compra uma porca e você resolve do jeito que você conseguir. Eu já fiquei assim, ó. Triste. Tipo assim, ela me chutou praticamente da loja. E eu fui em outra loja, né? E comprei o ring light muito parecido. Só muda a marca, mas muito parecido, muito parecido. Nas características do produto, era muito parecido. E a outra vendedora... E eu fui questionar a mesma coisa na outra loja. Vou dizer o nome da loja assim. O nome da loja é Dallas Digital. Fica lá na Rua Santa Efigênia, número 185, 1A, Centro de São Paulo. E ela falou, não, o que é isso? Ela falou, aqui realmente, aqui na minha loja também eu não tenho... Mas eu não contei da outra vendedora. Ela disse, aqui na loja eu não tenho o... A ring light não vai com o pino adaptador. Mas como você é meu cliente agora, é porque eu nunca tinha comprado nela, na loja dela. Ela disse, como você é meu cliente agora e eu quero que você retorne para comprar mais produtos. Eu vou te dar o pino adaptador da sua DSLR. Você não vai precisar me devolver nenhum valor, eu vou te dar. É 30 reais, mas eu estou te dando de brinde. Você leva a sua ring light e eu te vendo tanto à vista como você pode parcelar. Precisa dizer mais alguma coisa? Não, né? A vendedora que, por sinal, quem estava na loja dela era a própria dona da loja, super atenciosa. Fez toda a diferença na venda. E ela me catefou e resolvi comprar. Tá aqui, ó. A loja dela, só não vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? Dallas Digital. Então, ó, vai lá, vou deixar aqui embaixo o Instagram da loja. Vou deixar tudo aqui embaixo, todas as informações. Quem quiser comprar, vai lá, super atenciosa, super recomendo. Quando eu estava olhando no Mercado Livre, eu encontrei ela de 540, se eu não me engano. Acho que é 540, eu não me lembro, é o valor. E vi até valores acima, valores de mil, mil e quinhentos. Desse modelo, desse estilo, desse tamanho também, com tripé e com tudo. Enfim, mudando de assunto, ele vem com suporte para celular, para você que quiser gravar com o celular. E eu ganhei o pino para gravar com a câmera, tá? Vamos lá. Vamos primeiro com tripé. E ele vai até 2 metros de altura. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. O primeiro vai até aqui. Aqui. Então, ele é bem, meu Deus, deixa eu ver se dá para ver. Não dá não. É bem grande, ele vai até 2 metros de altura. Lógico que eu não vou gravar assim, né? Porque eu sou, olha o meu tamanho para o tripé, né? Então, eu vou gravar sempre baixinho, porque eu não gosto de gravar muito alto. Mas aqui está bom para vocês verem. Recomendação, se você for comprar o ringue, nunca... Deixa eu ver se é um protetor. Você abre bem o ringue e sempre essa parte aqui deixa para frente. Uma dessas, desses ferrinhos, deixa sempre para frente do ringue, para ele não tombar. Por conta do peso, tá? Então, deixa que ele vem com esse protetor aqui. Deixa eu ver se a câmera pega. Oi. Está chegando no meu rosto. Ela vem com esse protetor, está vendo? Você vai tirar o protetor. Aqui. A ringue, olha, é bem grande. Deixa eu abrir aqui, meu. Calma. Você vai abrir... Vou dar o anjo com ele. E além de ele vir na caixa, Vamos ver com a bolsa. Essa bolsa aqui, maior que eu. Não, me dá para não esconder. Essa bolsa aqui, Está dentro da bolsa, ele ainda vem no plástico bolha. A garçadora. Ele vem no plástico bolha. Está vendo? E o ringue está aqui dentro. Olha o tamanho da criança. Parece pequeno, né? Mas, tipo... Sei lá. Bem grande. Aí ele vem com... Aqui é que a gente vai encaixar. E os novos agora é bacana, Porque aqui você coloca... Coloca o teu celular, né? Ou o celular. A câmera não vai dar certo, mas... A câmera também, porque tem um cabo. Aí você coloca aqui o celular, Você liga ele aqui, Porque ao mesmo tempo que ele fornece... A iluminação, Ele fica carregando o teu celular, Para quando você estiver fazendo... Um vídeo ou uma live, Ele não vier a descarregar. O que eu achei muito bacana. Aqui vai calto, melhor diminuir. Olha, é bem grande, está vendo? Mas ele não vai assim, né? A gente fica de frente, lógico. Você põe aqui o ringue e... Grava o vídeo. Nossa, eu vou mostrar ele ligado para vocês. Vou mostrar a potência. Eu acho que não vai ficar legal ele não, Mas eu vou tentar. Ah, ele também veio com... A caixa transformadora, né? Caixa transformadora que você vai... Ligar um fim aqui atrás. E outra coisa interessante, Nunca deixar a caixa pendurada. Um aqui atrás. E o outro na tomada. E o outro na tomada. Então, o ringue está aqui. Deixa eu ver se... Acho que não vai ficar bacana, né? Se eu ligar, né? Mas vamos tentar. A gente vai ligar. Aqui está no fraco. Aqui está no máximo. Aqui está... Agora está completamente branco. Estourou. Lógico, né? Porque está na frente da câmera. Não está legal. Vou mudar para o meu rosto. Para ver como fica, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se fosse aqui, né? Deixa eu aumentar aqui. Para poder passar do ringue. Sem quebrar o quarto. Então, acho que não está legal porque está baixo. Mas, enfim, é isso. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui. Ah, vai ser assim mesmo, né? Baixar as pernas para aparecer a vida. Porque eu estou sempre de pé, né? Então, o ringue está a desligar. Eu vou tirar os óculos, né? Porque senão não fica bacana. O ringue está aqui, dá para ver? Está bacana. Então, aqui está desligado. Está a luz natural. Agora a gente vai ligar com a luz do ringue light. Vamos lá. Primeiro esse lado aqui, né? O meu ISO da minha câmera está alto. Então, se eu aumentar o negócio aqui, não vai dar certo. Deixa eu diminuir. Eu vou parar o vídeo e vou diminuir. Então, agora a minha câmera está a todos os parâmetros que estavam. Só que o ISO agora está sem. Porque não adianta deixar o ISO da minha câmera alto. Porque a luz vai estourar o vídeo. Vai ficar tudo branco. Aqui está o mais fraco da ringue. Mas você vê que já dá uma iluminada. Vou começar a aumentar aos poucos, tá? Não repara na minha olheira. Aqui eu aumentei um pouquinho. Para mim aqui já ficaria bom. Mas, não sei. Aumenta mais. Está ficando melhor, né? Está ficando mais bonito. Está ficando mais iluminado. O que é muito interessante. Vamos mudar mais? Mais um pouquinho. E você vê como está. Na verdade, a câmera tinha que vir para cá, né? Pois é. Beleza. Eu vou colocar. Então, vamos lá. Agora no tripé novamente, né? Porque eu não tinha colocado no tripé. Eu acho que eu estou com a cabeça no mundo da lua. Mas, vamos lá. Vou ligar o ringue aos poucos. Aqui está só um pouquinho. Mas, a iluminação já fica mais bonita. Fica mais bonita, né? Vou aumentar mais um pouco. Para a gente ganhar mais iluminação no rosto. E o ringue fica assim. Aumentei mais um pouquinho. Vou aumentar mais. Vamos lá. Mais um pouquinho. E a iluminação vai ficando cada vez mais bonita. O que eu acho muito bacana. Porque a iluminação fica muito distribuída corretamente, né? Vou aumentar mais um pouco. Fica ótimo. E eu adoro também essa bolinha que fica nos olhos. Que eu acho muito interessante. E agora está no máximo. Mas, se eu diminuir... Horrível, né? Então, eu gostei muito do ringue. Fora que também tem as cores. Aqui está no branco. E, às vezes, é bom a gente dar uma misturada de cores. Misturar aqui com um pouquinho de amarelo. Fica ainda mais bonito. E eu acho bem interessante. Porque essa iluminação fica muito bonita. Você pode levar para qualquer canto. É fácil. É prática de se usar. É fácil de transportar. É fácil de usar. É fácil de manusear. Então, super funciona. Eu só não gosto muito do muito amarelo. Então, tem a impressão que fica estranho. Esse é todo amarelo. Eu gosto meio termo. Nem muito branco. Nem muito amarelado. Gosto aqui. Assim. Um pouquinho de amarelo e mais branco. Eu acho que fica mais bonito. Se a gente tirar mais o amarelo, ainda fica mais bonito. Gosto assim. Gostos. E a gente vai se adaptando com o tempo. De acordo com o que a gente vai utilizando. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se gostou, aproveita e se inscreve aqui embaixo. Deixe seu like. Se quiser comprar, dê a dica da loja. Lá da Dallas Digital. Então, eu vou deixar tudo aqui embaixo as informações. Então, aproveita, curte, comenta, compartilha com os amigos também que querem comprar uma iluminação boa. Essa iluminação eu super gostei. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.